O vice-primeiro-ministro e o vice-presidente do Departamento de Operações do Millennium Challenge Corporation assinaram em Washington o acordo de concessão de financiamento compacto. Este acordo faz parte do compacto regional de Millennium Challenge Account, o terceiro que Cabo Verde recebe do governo americano e concede uma subvenção que vai apoiar e facilitar o desenvolvimento e início de implementação do programa. O terceiro compacto do Millennium Challenge Corporation vai ajudar Cabo Verde na integração regional através da geração de empregos. Serão disponibilizados fundos para pagamento de vários estudos que conduzirão à definição das atividades do compacto, bem como do staff necessário e designado para a contraparte nacional. O acordo, rubricado na quinta-feira em Washington, marca o início da nova cooperação do Millennium Challenge Corporation em Cabo Verde para depois terem apresentados os documentos estratégicos, o contrato, os envelopes financeiros que serão estabelecidos e os projetos e programas indicativos que serão acordados. Um apoio estratégico e estruturante de Washington para o desenvolvimento de Cabo Verde. E há três áreas que o governo considera serem fundamentais. Primeiro a conectividade, em segundo lugar o clima e em terceiro lugar o capital humano numa loja de criação de empregos para os jovens e para as mulheres cabo-verdeanas. Washington está a receber por estes dias as reuniões anuais do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional. Apesar dos múltiplos choques e das condições financeiras restritivas, o crescimento global está firmemente em território positivo e as previsões de crescimento para este ano são de 3,2% a nível mundial. Para Cabo Verde há uma estimativa de um crescimento acima dos 4,7%. No entanto, o FMI avisa que a nível global há muito com que nos preocuparmos e temos que neste momento introduzir nesta equação a instabilidade do Médio Oriente numa escalada de violência entre Irã e Israel. Cabo Verde, como país vulnerável, necessita destes apoios internacionais, como o vinho do MCC, para poder contornar a volatilidade da economia nacional. No mundo tecnológico não há países pequenos e grandes, há países competentes e capazes e há países que eventualmente possam não estar a chegar a este patemário. Cabo Verde quer ser um país competente e um país capaz e queremos fazer parte desse mundo. Estamos a começar já a dar passos importantes, mas temos que continuar a investir, sobretudo na governança, na segurança cibernética, mas sobretudo nos talentos, nos talentos caboverdeanos, jovens e mulheres que estão no país na viáspora para poder fazer a economia digital um acelerador da dinâmica e desenvolvimento de Cabo Verde. Estou confiante que assim será. Para o Ministro das Finanças não nos devemos singir à dimensão do mercado nacional, até porque hoje, num mundo global e conectado, devemos ter uma visão mais abrangente e o novo compacto do Millennium Challenge Corporation vai ajudar a esta internacionalização da economia.